Eu peço o sangue do seu filho e até eu fomei por você! Aleluia! Ei! Por que que você tem lá no teu celeiro? Ah, pastor, tem bastante! E o teu irmão lá, pastor? Tá passando fome! É, Jeová! Pega aquele pouquinho que você tem lá, ó! Você não vai ficar sem nada, não! Verdade, pai! Divide com ele! Aleluia! Que tipo de homem de Deus você é? Aleluia! Que tipo de mulher de Deus você é? As vestes somente para o Senhor! Aleluia! Não se vista beleza e boniteza do teu caráter, Jesus vem! É verdade, pai! A tua dívida! Jesus paga se você obedecer! Aleluia! É verdade, pai! Pastor! Aleluia! Jesus estreita muitas das vezes para ovelha parar de sair da frente do pastor, para ovelha parar de se esconder, em lugares escuros! Aleluia! Aleluia! Escuros! Muito escuro! Então, muitas das vezes, você pode se esconder no pastor! O pastor vai embora! Vai pra casa! Vai lá! E vai dormir! Mas não vai saber o que está acontecendo entre vocês! Aleluia! 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 Não fique triste se gostou de cair alguém! Aleluia! Dá glória a Deus, porque Deus avisou você! Aleluia! Dá glória a Deus, porque Deus avisou o pastor e o irmão da igreja! Que alguém pereceria por falta de obediência! Aleluia! Aleluia, Jesus! Vamos vir! Vamos vir para a casa do Senhor! Vai se constituir, vai para as drogas e você vai acabar no inferno! Mas se você quer ser salvado, os seus pecados, traga sua mãe e o seu pai no altar de Deus! Traga sua esposa no altar de Deus Traga seu filho no altar de Deus E se não o caminho que deve andar Para que não se perca nesses dias que está na terra Ei Os olhos enganam o homem Aparece o engano o homem Mas Jesus não engana ninguém Jesus não engana você Aleluia Estenda sua mão para cá Vamos orar Eu quero ver profeta de verdade Aquele profeta que diz que ora Não aquele profeta que diz Ah eu vou lá só porque tem Jesus Para de viver assim irmão Você vai para minha casa para adorar o meu nome Diz Jesus Não para ficar Aleluia enganando o homem Senhor meu Deus meu Pai dessa noite Jesus Vai pecando o Senhor na mão dessa mulher Ei mulher que chora vem aqui na frente Mulher que chora vem aqui na frente Deus está me revelando Então vamos orar por isso Senhor meu Deus meu Pai Eu coloco Pai querido e Pai amado O teu filho Pai na tua presença Pai Usa ele conforme a tua querer Pai querido e Pai amado Pai Jesus reveste ele do teu poder Pai da tua graça Pai da tua unção Senhor O Senhor que a tua palavra Queria falar com o outro Pai querido e Pai amado Pai Jesus querido e Pai amado Pai Jesus querido e Santo Zé Seu nome é Pai querido Santo Zé Pai que nós pedimos Pai te agradecemos Pai Usa o teu filho Pai Faz o teu querer na vida dele nesta noite Pai Que nós pedimos te agradecer Glória a Deus Glória a Deus igreja Que Deus abençoe você amém Que venha neste momento Para glorificar o Senhor neste lugar amém Deus está neste lugar Porque Jesus falou Onde tiver dois eu terei Se humilha em meu nome Ali estarei no meio deles E com eles estarei Então sem perca de tempos Aleluia Vamos abrir a Santa Palavra Que se encontra lá no livro de Salmos Capítulo 1 Versículo 4 e 5 Aleluia Aleluia O título da palavra diz assim Davi confia a Deus a sua Os seus adversários Davi Irmão Confia a Deus Os seus adversários Aleluia Muitas das vezes irmão O seu adversário É você Muitas das vezes O seu adversário É o teu trabalho Muitas das vezes O adversário As portas que estão fechadas E o adversário de Davi Aqui é seus inimigos Aqueles que falavam dele Dentro do meio Me Davi aqui na sua angústia Na sua aflição Aleluia Ali na sua peleja Ele orava a Deus Para que o Senhor Cuidasse dele Cuidasse para que seus inimigos Não ultrapassassem A sua lança A sua espada Aleluia Na sua armadura Qual o tipo de armadura Que o crente deve usar Nesse tempo de angústia De aflição De tormento Sobre essa terra Eu digo para ti Que a primeira armadura Que Davi usou Foi a sua fé A primeira armadura Que Davi usou Para derrubar O gigante Golias Foi a sua fé A primeira armadura Que Davi Aleluia Usou Aleluia Irmão Foi a sua determinação De dizer Ei Aquele que se levanta Contra Deus Se levanta contra mim também Eu quero dizer Para você nessa noite Quem se levantar Contra ti Aleluia Se levanta contra Deus Aleluia Quem se levantar Contra teu ministério Se levanta contra Deus Aleluia O pai de santo Se levanta Com seus demônios No terreiro de banda Mas ele está perdendo A peleja Sabe por que? Enquanto existia um justo Diz antes da palavra Do Senhor Orando Demônios não podem Descer no terreiro De macumbia Demônios não podem Te atormentar Porque se você Prostar o teu rosto Não pode Assim como Davi Prostou-se E disse Senhor Ouve a minha Oração Porque dentro De minha casa Os meus inimigos Estão entrando Para liquidar A minha vida Glória a Deus Dentro da minha casa Senhor Se levantam Contra-me Aqueles que dizem Que me amam Mas o Senhor Mas o Senhor Dos exércitos Se levantará Contra Seus inimigos Seja carnais Ou espirituais Porque o Deus De Davi Aleluia Ouvia Davi Porque Davi Era segundo O coração De Deus O teu coração Tem que ser o mesmo Coração de Davi O coração puro E aquebrantado Não o coração Entre duas Fatias Cuja lança É afiada E entra no coração E divide aquele coração No meio Mas o teu coração Tem que ser de Jesus O teu coração Tem que ser o coração De Davi Aleluia A tua aflição Vem A tristeza Vem A porta Se fecha As vezes O Senhor Manda você Se acordar Davi Tinha que se acordar Porque os seus inimigos Estavam dentro Da sua casa Dentro de Israel Se misturando E ele não estava Nem sabendo Aleluia O seu grande inimigo Foi Saúl Saúl Tinha inveja De Davi Porque aplaudiam O seu sucesso Aplaudiam Porque Davi Tinha matado Milhares e milhares De filisteus E Saúl Era rei Ficava no trono Sentado Só dava ordem Mas Davi Derramava sangue Por um reino Davi Derramava sangue Pelo seu povo Davi Derramava sangue Irmão Aleluia Para salvar A vida Do povo de Israel Então muitas das vezes Quantas vezes a angústia Vem no teu coração Quantas vezes Satanás Coloca na tua frente Uma porquilha Uma corda E diz Ei Coloca teu pescoço Nessa porquilha Se mata Porque não tem mais jeito Pra tua vida Glória a Deus E ainda Que você estiver no vale Da sombra da morte O Senhor está contigo Ainda que eles Se amaldiçoarem O Senhor Te abençoará Ainda que todos Se rejeitarem O Senhor Te aceitará Ainda que te lançarem Numa prisão Para morrer O Senhor Vai te libertar Aleluia Ainda que você Pensar em desistir O Senhor Entra no teu pensamento E diz Te lembra O que te prometi E falasse para mim Que iria fazer Para a minha obra Te lembra Aleluia Da onde eu te resgatei Agora que estás chegando Para receber o teu milagre Tu quer te entregar Para Satanás Aplaudir A tua humilhação Aleluia Ei Homem Mulher Eis que o Senhor Está aqui O Senhor Te diz Levanta-te como Davi E se inclina Como Davi Aleluia Ora como Davi E peça a Deus Para guardar de ti Assim como Deus Guardou De Davi E seus soldados Quando lutavam Contra o povo Cristo teu Que queriam tomar Aleluia O seu reino Que era o reino De Israel E o Senhor Está dizendo Ei Tu vai andar Pelo vale Tu vai andar Pelo deserto Tu vai andar Por escuridão Mas eu andarei Do teu lado Porque a hora Que inclinar O teu rosto Eu te levantarei Sabe por quê? Porque eu sou teu amigo Podem Aleluia Arrancar as suas vestes Podem tomar Sua comida Mas não podem tirar De ti O Espírito De Deus Não podem tirar De ti O Espírito De Deus Porque o Espírito De Deus Abre o inferno E diz Para Satanás Eu pisei Na tua cabeça Quando eu te orassei Dragão Na terra Aleluia Porque nascerá De uma mulher Não pelo pecado Mas para a salvação Do povo Um homem Chamado Jesus Que pisará Na cabeça Da serpente Porque Satanás Nasceu Aleluia Para se rastejar Para os homens De Deus Não para se colocar Aleluia Para enfrentar Homens de Deus Jesus Pisou na cabeça Da serpente Por você Jesus Aleluia Pegou a sua mão Direita E a sua mão Esquerda Por você Jesus Carregou uma cruz Por você Aleluia E por que Que quando vem a angústia Você vem dizer Para Jesus Ele Não dá mais Aleluia Você Não queria Estar No lugar De Jesus Nem eu queria Porque ele fez A palavra Se tornar real Entre os homens Jesus Aleluia Ele se tornou Carne Ele era o próprio Deus Vestido de homem Porque Deus Queria saber Como era o coração Do homem Porque ele Se afastou do homem Porque o homem Começou a pecar demais Então Está preparado Está preparado para ti Uma cruz Está preparado Chicotas E disse Pai Me livra da aflição Naquela hora Mas eu vou descer E andar com os homens E conhecer A dor dos homens E por que E por que Eles se afastam De ti Querias tu ser apedrejado Até a morte Não Então por que Meu filho Que tu se rende Tão fácil Por que Que tu deixa A aflição Da tua alma De fazer Fraco Eu quero dizer Meu irmão Davi Na sua aflição Diz Senhor Ele perguntou Fala Meu filho Me livra Das garras Dos meus Adversários Dos meus Que falam De mim Daqueles Que querem Me ver Caído Da até Do próprio Rei Saúl Senhor Me livra Da sua espada Davi É o nome De Deus Mas ele tinha Sua fraqueza Você também É fraco Mas o Senhor Ouviu a Davi Ele ouve Você também Deus Ouviu A Davi Ele ouve Você também Você É feito De carne É sangue Assim Como Davi Eu quero dizer Para você Ele disse Levanta Sai Volta Deita E te acorda Porque eu ainda estou contigo Glória a Deus Levanta Sai Volta Deita E acorda Eu ainda estou contigo Glória a Deus Aleluia E eu te livrarei Da espada De teus inimigos Aleluia Se assim tu me desejais Eu te livrarei Irmão Irmã Amado Querido ouvinte Da palavra do Senhor O Senhor está dizendo Ei Você quer ser livrado Então não te esquece Da oração De Davi Na sua angústia Clamei O Senhor Ele se inclinou Para mim E ouviu a minha voz Quem sabe Você tem se inclinado Para pessoas erradas Aleluia Quem sabe Você tem se inclinado Para teus Errados Quem sabe Você precisa hoje Se inclinar Para Jesus Você precisa Aprender uma coisa Irmão Meu irmão Para não ser ferido É necessário Você usar armadura Para não ser ferido Meu irmão É necessário Usar uma coraça Um escudo da fé Uma espada Da verdade Aleluia É necessário Meu irmão Você não está preparado Você não está treinado É necessário Você não está Irmão Mas passar pelo treinamento De Jeová Passar pelo treinamento De Jeová Aleluia É necessário Você ir para a corra Na área É necessário Ter um crau É necessário Ser aquecido Irmão Deus é aqui Aleluia 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 Deus vai trabalhar Para você Aleluia É necessário Irmão O vaso Sair da olaria E para a secagem O aleluia Não pode trabalhar Com vaso mole Com vaso Aleluia Perfeito O aleluia Não pode Igreja Pegar o vaso E já jogar pintura Não vai prestar Não vai prestar É necessário Para a fornalha Secar O te douro Ele tem que secar Na fornalha Ele tem que secar Irmão A madeira Irmão Molhada Ela não pode Acesada É molhada Se deixar no sol Ela vai entortada Vai secar Então para não acontecer isso É necessário Ela caminhar Aonde o sol Pegue muito ela Então muitas das vezes É necessário Você ficar Aleluia Nas mãos do Senhor Nas mãos do Senhor Porque se você sair Nas mãos do Senhor Satanás Aperta você E te entorta Glória a Deus Te entorta Sabe quando você Te entorta Você não consegue Se enderitar Então o Senhor Está dizendo Eu Nessa noite Sou o teu leiro Eu Vou te colocar na fornalha Glória a Deus Grau Que você possa secar bem Mas não vou deixar Passar do ponto Sabe por que? Eu sou o teu Deus O Deus de Davi Ei Acorda Porque o Senhor Está batendo na borda Davi Ei Corta tudo E saca tudo Davi E deixa ele na frente Deixa Jesus na frente Igreja Ei Deus vai preparar um lugar melhor Para você Deus vai preparar Um lugar melhor Para você Nem que o Senhor Te coloque Aleluia No meio do marco No meio do peixeiro Para pegar a palavra Glória a Deus Quem é Deus É o maior do que você Glória a Deus Quem é Deus É melhor do que seus pensamentos É melhor do que eu e você É melhor do que eu e você Quem é Deus É o teu criador Glória a Deus Alacandar avastriando e comanai Quem é Deus Igreja É aquele que está acima do homem E do seu conhecimento E do seu conhecimento Da sua sabedoria Finalmente Ele é enviado Então o Senhor está dizendo Ei Eu te colocarei no meio de copos Serpente Mas não para te morder Mas para te pegar Aleluia Para te mandar Ei Fecha a boca Serpente Porque Deus Diz-se para a serpente Tu Traitora Enganar-se No jardim E hoje Tu vai se rastejar E comer poeira Sabe por quê? Porque Deus Permitiu a serpente A se rastejar E comer o que? Mal Pastor Comer terra Areia Esse é o alimento Da serpente Então eu quero dizer Para você Ei Você está acima De uma serpente Você pode pisar Na cabeça Da serpente E dizer para ela Que na sua casa Não é covil De comer Não é covil Aleluia Aonde a serpente Pode fazer o ninho E ficar não Você pode dizer Ei Deus de Davi Coloca sobre minha armadura Que tu colocou Sobre Davi Me ensina A manobrar a espada Para cortar a cabeça Dos meus inimigos Meus inimigos São espirituais Porque aqueles Aleluia Que são possuídos Por Satanás Não conhecem A palavra E se conhecem São desobedientes Porque dentro da casa A casa Correndo É só você lutar Contra as voces Tentadoras Espirituais E dizer Ei Eu não aceito A derrota Na minha vida Davi Igreja Não aceitava Ser derrotado Pelos filhos Deus E ele nunca Foi derrotado Aleluia A única coisa Que se levantou Contra ele Foi seu rei Seu próprio rei Porque ele não Aceitava a glória Que Davi tinha Aleluia Sobre Israel Quem não aceita Aleluia Aquilo Que você está fazendo De bom Também não aceita As coisas de Deus Porque Davi Estava obedecendo A Deus E Saúde